Então vamos fazer aqui o unboxing Unboxing Aqui Veio o lacradinho Tá amassado aqui, olha Mas, vamos ver se tá tudo certinho Pra que Não tenha Aí a Como a gente vê na internet Pedidos que chegue uma pedra Alguma coisa aqui dentro Então aqui é a aquisição do A31 Veio a nota fiscal aqui Certinho Vamos só conferir aqui A nota Então Segundo a nota Aqui tá descrito o seguinte Celular Samsung A31 Beleza? Segundo a nota tá certinho E o nome da loja Webfones Já tem o nosso Nosso gostei Webfones Vamos lá Tem que fazer agora Infelizmente Por conta de alguns A gente fica com o pé atrás Em receber Alguma Algum produto Da internet Sem ter agora Fazer uma gravação Por garantia Por garantia E até mesmo Pra gente Dar um like Pra loja Mostrar que a loja É confiável Então Webfones Estão fazendo esse Esse inbox aqui Da loja Webfones Só vamos colocar aqui Webfones Comércio de artigos De telefonia Fica em São Paulo Então Aqui tem o contato Webfones Vale a pena Veio com o noto Direitinho Então aí pessoal Quem quiser Adquirir algum equipamento De telefonia Webfone Tá? Veio lacradinho Chegou antes do tempo Então Vamos ver Ó Embaladinho Aqui ó Pra não estragar Né? Esse aqui já murchou Mas Vê Então Caixa aqui ó A31 Né? Lacradinho Lacradinho aqui também Pacote selado Mais uma vez Aí vamos mostrar A loja Né? Ó Webfones Então vamos ver Aqui né? Tem que abrir Com cuidado Porque a caixa Ela é muito importante Vamos ver aqui Abre de cá Então Abrindo aí ó A31 Então É Tudo certinho Aqui O que nós temos aqui É o Manual de instruções Ó Etiquetinha da Anatel E o Guia rápido Então Vamos tirar aqui ó A31 Nós temos aí O carregador Que tá aqui Ó Temos aqui O fone E temos aqui O carregador Que é no formato Novo agora né? Novo formato De fone E temos aqui O novo A31 Lançado aqui Agora Que foi 2019 Junho de 2020 Então tá aí Né? O aparelho Chegou certinho Recomendo Recomendo a loja Então Vou voltar aqui Vamos fazer o inverso Agora né? Veio assim Colocamos aqui ó Ó Certinho Veio na caixa Embaladinho Né? Fechadinho E Webfone Quem tiver interesse Loja confiável E uma das mais baratas aí Olha Antes do Black Friday Foi o preço que eu achei mais barato Valeu?